Ciência e educação. Neuroeducação. Depois eu vou até saber se eu falei o nome certo, tá? É o nome difícil, mas você vai entender mais sobre como as influências e os impactos da infância vão repercutir lá na saúde da nossa vida adulta. Gente, eu tô inventando o nome aqui, né? O nome correto é educação neuroconsciente. Mas você já ouviu dizer que a criança aprende assim tudo rápido? Que assim, o cérebro dela é uma esponja, então que o que ela aprende na infância ela nunca vai esquecer? Ah, aposto que já ouviu, né? Pois então, isso também vale pras outras coisas, gente. Não é só pras coisas que são boas e bacanas, não. Pras outras coisas também. E isso vai se repercutir lá na saúde da nossa vida adulta, na saúde emocional, saúde até cognitiva também, né, Thelma? Mental, né? Mental, pois é, eu convidei aqui pra falar com a gente hoje uma pessoa assim maravilhosa, especialista no assunto e vou contar uma coisa pra vocês, assim, que é uma curiosidade. Essa mulher despencou lá dos Estados Unidos pra vir contar pra gente hoje. E o nome dela é Thelma Abrão. Thelma, seu currículo é gigante. Obrigada, querida. É enorme, então assim, eu só vou falar pra vocês o seguinte, que ela ajuda mulheres e pais com um livro que é best-seller, que chama-se Pais que Evoluem, e tá lançando agora um outro livro maravilhoso, que você vai conhecer agora, que se chama Educar é um Ato de Amor. Não, é o contrário. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Educar é um Ato de Amor, mas também é ciência. Ah, e ó, tá vendo? Sabia que eu tinha gravado aqui. Mas também é ciência. Ô, Thelma, mas que prazer te receber aqui. Prazer é meu. Obrigada. Tô muito feliz que você vem desmistificar tudo isso, que a gente acha que é um nome complicado, mas no fundo, no fundo, no fundo, é tão simples. Basta a gente tá com ouvidos, olhos e coração abertos pra aprender a educar os filhos, não é, Thelma? Sim, todo mundo escuta, né? Educação neuroconsciente, o que é isso? É complicado, né? Na verdade, não é nada mais do que a gente tá consciente de como funciona o cérebro de uma criança, de como funciona o nosso cérebro humano. Eu falo que pai e mãe não precisa ser neurocientista, mas precisa entender o básico do comportamento infantil, né? Pra poder evitar uma agressividade, punições, né? Coisas que vão repercutir, né? Eu falei vida adulta, gente, porque é isso mesmo, né? Tudo que a gente não dá conta de lidar quando a gente tá na infância, isso vai repercutindo, ou vai se desdobrando, ou vai piorando até chegar na vida adulta, né? A gente vai guardando isso. Mas antes de você entrar lá, nesse assunto, porque eu posso estar falando que bobagem, mas ela vai me corrigir, ela vai me ensinar. Thelma, eu queria que você contasse um pouquinho pra pessoal de casa sobre o seu livro principal, né? O livro que você já lançou e que, gente, foi assim, ele é um best, sabe o que é um best-seller? Foi um dos livros mais vendidos, não foi só no Brasil, não, foi no mundo todo, né? É um olhar novo pra educação e pra criança. É, realmente, esse livro Pais que Evoluem foi uma feliz surpresa na minha vida, porque ele surgiu, assim, do meu desejo de levar pros pais todo o conhecimento que eu estava adquirindo, não só com a maternidade, mas com tudo que eu vinha estudando pra conseguir ter uma relação melhor com os meus filhos, né? Eu tinha muitos conflitos, meus filhos faziam bia, choravam, eu falava, meu Deus! O que que eu faço? Ninguém me contou o que que eu faço nessa hora, né? Você tá no shopping, o moleque se joga no chão, aquela vergonha, aquele vexame. Então, assim, eu não sabia como agir com as minhas crianças. E eu acabava gritando, eu acabava agindo daquela forma que a gente aprende, né? Com os nossos pais, com os nossos avós, só que eu vi que nada daquilo funcionava. Ou no susto, né? Ou com o nosso impulso primário, né? Exatamente. Ele gritava, eu gritava mais alto que ele. É, medindo força, né? Então, quando a gente age nesse modo instintivo, repetitivo e automático, a gente acaba ferindo, né? Não só os nossos filhos, mas a gente também. Porque vira uma relação difícil, vira uma coisa que você fala, caramba, eu não queria que fosse assim. Então, eu comecei a estudar e aí eu comecei a entender por que que aquilo tudo acontecia. E eu fiquei impressionada com a mudança, né? Na minha família, nos relacionamentos com as minhas crianças. Eu falei, meu Deus, eu tenho que contar isso para os outros, né? Eu tenho que dividir isso com outras mães, porque a maternidade não é só flores. Tem o lado da dor, o lado de você não saber o que fazer, o lado de você se sentir mal, de você querer fazer diferente e não saber, né? Então, o livro, ele surgiu de juntar essa minha experiência materna com todo o conhecimento científico que eu estava adquirindo. A Thelma, gente, para quem ainda não teve o prazer de conhecê-la, essa mulher maravilhosa e simpaticíssima. Cheia de informação para trocar com a gente. Ela é natural de Uberlândia, mas alçou voos longos, hoje mora fora do país, inclusive, né? E tem essa experiência de maternidade lá muito presente. Ela mora num lugar em que a educação é uma educação desafiadora, né? Você tem que educar em outra língua, com outros costumes, né? Tem tudo isso mesmo, é muito diferente. Nos Estados Unidos, apesar de ser a América, né? A América do Norte e a América do Sul são tão diferentes. Nossa, ainda bem que lá a criança participa muito em casa. Então, eu estava até comentando com você que a gente não tem ajudante. Então, sou eu, meu marido e os meus filhos, né? Para fazer tudo, cuidar da casa, organizar, cozinhar. E as crianças acabam participando muito. Então, tem esse lado positivo também, né? Desenvolver a responsabilidade na criança de fazer com que ela... Também é aprendizado, né? Sim, fazer com que ela se sinta útil. Só que, por que é tão desafiador? Porque é 24 horas, papai e mamãe. Não tem ninguém, né? Não tem uma ajudante, não tem uma avó, não tem alguém para você falar, puxa... Uma tia próxima. É, fica aqui com o meu filho um pouquinho para eu poder respirar ali. Não tem. Então, acaba que você precisa realmente desenvolver muitas habilidades emocionais para conseguir lidar com isso de uma forma emocionalmente saudável, né? Para todos, né? Exatamente. Deixa eu pedir para eu colocar a capa do seu primeiro livro, o livro que foi o best-seller. Deixa eu ver se o pessoal coloca aí para mim, para eu mostrar para o pessoal de casa. Pais que evoluem, né? Nesse livro, você abordou a importância de educar as crianças de uma forma neuroconsciente, né? Foi o primeiro. Não, aí, no Pais que evoluem... Ou esse já é o próximo? Não, esse é o Pais que evoluem. Eu trago a compreensão da importância dos pais se reeducarem antes de buscar... Foi de acordo com a sua experiência. Isso, educar uma criança. Não, ele traz muita ciência também. Traz muita ciência também. Porque o que acontece? Os pais falam assim, para de gritar, menino, fica quieto, para, né? Se controla, por que você não sabe se controlar? Que menino explosivo. Só que esse pai esquece de olhar para ele mesmo. Quem é que grita e se descontrola diante da raiva? São os próprios pais. Por quê? Não tiveram educação emocional. Não sabem sentir raiva sem agredir, sem ferir, sem explodir. Mas esperam que uma criança pequena, que tem um cérebro imaturo, tenha esse tipo de autocontrole. Então, a gente tem que lembrar que a mudança começa em nós. Na nossa reeducação emocional. Em aprender a sentir sem atacar, entender que o cérebro maduro é meu. Eu que sou a pessoa da relação que vai guiar essa criança. Eu que tenho recursos para poder mudar essa minha forma de fazer. Exato. Já que a criança, eu comecei dizendo que ela é uma esponja, né? Ela está aprendendo. Então, cabe a mim olhar, opa, esse meu comportamento não está condizente com o que eu quero trazer ou mudar no mundo. Começando pela minha casa. Então, de que forma que eu faço isso? É isso que você trata no seu livro? Perfeito. Quais os caminhos que eu tenho para descobrir? E o primeiro passo, qual que é? Como é que a pessoa chega nessa conclusão? Fala, caramba, porque as pessoas, o que elas querem? Não é mudar o filho? Meu filho tem que mudar. O meu filho é terrível. O meu filho não me obedece. Só que essa pessoa nunca pensa, puxa vida, será que sou eu o problema? Prazer para si. E aí, quando a pessoa toma consciência de, caramba, eu não entendo comportamento infantil, eu julgo meu filho simplesmente pelo que eu ouvi falar da infância, ou estou apenas repetindo um comportamento aprendido, sem me questionar se isso faz sentido? Vou colocar uma pimenta aí, na verdade, talvez é sem olhar o que eu estou fazendo, sem me perceber enquanto com esse tipo de comportamento, né? E você já parou para pensar que quando a gente não tem filho, a gente vai seguindo a vida, é como se tivesse um tapete aqui, ó. Você levanta aquele tapete e vai escondendo a sua impaciência, a sua falta de controle. Você faz isso aí em casa? Você esconde, não é? Não, tá tudo bem. O meu namorado quer o problema, a minha amiga quer o problema. Sempre tá fora da gente, né? O meu chefe quer o problema, eu sou ótima. E você vai ali, ó, com a vassourinha, né? Quando o filho nasce, o que que acontece? É como se ele nascesse já com um espelho virado pra você. E aí, esse filho começa a te mostrar o quanto aquela sua impaciência é um problema, o quanto as suas faltas de habilidades emocionais são um problema. Gente, isso é maravilhoso. Mas eu sempre falo um negócio que eu não sei se fez sentido pro pessoal de casa, como fez pra mim. Vocês estão pensando, atenção? É um espelho em que aquela criança vai ficar te desafiando nas suas mais, nas suas limitações, vamos dizer assim. Exatamente, porque daí você não consegue mais esconder. Você é obrigada... Tá escancarou. E tá doendo. E tá doendo, porque você fala, caramba, eu não aguento mais falar, eu não aguento mais gritar. Então, por que que o livro chama Paz que Evoluem? Porque é uma evolução. E essa evolução começa com a tomada de consciência, que é eu me perceber e entender. Caramba, eu também tenho dores de infância. Eu também tenho questões mal resolvidas que eu preciso olhar. Eu também preciso buscar conhecimento sobre o comportamento infantil, porque meu filho não quer me atacar. Ele quer meu abraço, ele quer ser visto, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir compreendido. Nossa, que lindo. Interessante você falar isso, porque realmente a essência de tudo tá no amor. Então, nessa hora, a gente parte do pressuposto de que não existe amor. Então, se eu vou agredir, né, aquela linguagem não é o amor. Você sabe qual que é o grande pressuposto da parentalidade? É, o meu filho, ele é terrível. Então, eu preciso agredir, castigar e bater pra ele se tornar uma pessoa de bem. E tá errado. A gente nasce bom, nós nascemos bons, né? Nós nascemos, somos moldados pelo meio. O nosso cérebro, ele nasce imaturo. Nós somos a espécie de mamífero que demora mais tempo pra amadurecer o cérebro. O nosso córtex pré-frontal, que é a parte que pensa, analisa, raciocina e prevê as consequências das nossas atitudes, só termina de amadurecer aos 25 anos de idade. Quer dizer, ele passa as duas primeiras décadas de vida em desenvolvimento. O que que isso significa? Isso significa que uma criança pequenininha, ela não tem o poder de manipular, ela não tem o poder de armar um plano lógico. Por quê? A parte do cérebro que faz isso é o córtex pré-frontal. Eu entendi. E até os quatro anos, ele nem começou a amadurecer. Gente, olha, daqui a pouco ela vai começar a responder as perguntas de vocês em casa. Então, eu vou pedir pra eu colocar aí o telefone, o nosso bandizap, pra que você mande aí as suas dúvidas, você que tá aí com criança pequena, que tá com esses desafios na educação, né, que tá se vendo nessas situações, pode mandar pergunta que a Thelma vai responder daqui a pouquinho, né, Thelma? Respondo, vamos lá. Agora, deixa eu falar do segundo livro, então, né, que é esse livro que tá aqui na sua mão, que eu pedi pra gente ter a capa dele ali. Eu trouxe pra você. É, que é o Educar é um Ato de Amor. Olha, Educar é um Ato de Amor. Pode deixar aqui, ó, isso, pode deixar assim. Educar é um Ato de Amor, mas também é ciência. Agora sim, a gente vai falar de um outro lugar, né, de um ponto de vista de práticas mesmo, é isso? Da rotina? Não. Aí o que acontece? O Paz Revoluem. Não, calma, ainda não é isso. O primeiro livro é sobre você, é sobre o impacto da sua infância na sua forma de ser. É o seu mindset. Como que você vê o mundo? Como é que você tá pensando, é isso? É a sua lente. E você vai entender a base do comportamento infantil. Você vai aprender o que mudar na sua forma de agir pra lidar com o seu filho e diminuir os desafios. E agora? Esse aqui, ele é muito mais baseado em neurociências mesmo. E ele vai trazer um olhar da biologia humana. Por exemplo, castigo. Tem gente que fala assim, ah, que nada, eu apanhei. Pus de castigo. É, eu apanhei, sobrevivi, eu agradeço o meu pai e minha mãe. Nada que umas palmadas não resolvam. Muita gente fala, eu agradeço o meu pai e minha mãe por ter me batido, por eu ter apanhado, porque hoje sou uma pessoa de bem. Na verdade, a gente não precisa agredir alguém pra ela se tornar uma pessoa de bem. O que a gente precisa é de ser guiados, orientados e treinados. Porque essas habilidades de tomar decisão, de focar em solução, de aprender a tomar boas decisões, mesmo quando os pais não estão por perto, é um treino. E que não depende só do desenvolvimento do cérebro, depende principalmente de como que esses pais lidam com essas crianças. Então, muitos pais acham, não, se eu não castigar, essa criança não vai aprender. A questão é que o castigo, ele desperta na criança um desejo de vingança, essa criança se torna mais rebelde, ou então você está ali destruindo a autoestima dela. Nossa, isso é muito grave. Porque tantas pessoas têm, por exemplo, problemas de autoestima, confia mais na opinião do outro do que em si mesma, porque ela não aprendeu a confiar em si. Quando ela chorava, por exemplo, engole o choro, não tem que chorar, não, a criança não tem que querer. Então, antigamente... A criança não tem que querer, a gente escuta isso demais. Exato, tirava da criança a voz. E a criança é um ser humano que nasce com necessidades emocionais que precisam ser atendidas. Todo ser humano tem, todo ser humano precisa se sentir visto, acolhido, pertencido. Eu estou achando que esse programa hoje vai ser curto, tá? Mas espera aí que a gente já volta nessa conversa sobre educação neuroconsciente, de observar a humanidade dos nossos filhos, né? Já recebi aqui um monte de mensagens, para mim não, né? Para a Thelma, Thelma, a Thelma Abrão. Estou cheia de perguntas do público aqui para você, mas antes da gente entrar, já dando uma aprofundada no assunto da educação neuroconsciente, agora estou falando certo. Acertou. Ah, que nada mais é a forma como você educa seu filho e faz com que ele seja um adulto saudável, né? Emocionalmente. Exatamente, compreender a biologia humana, né? Por trás do comportamento infantil. A gente terminou aquele bloco anterior você falando sobre os traumas que as crianças guardam, né? Com relação a tudo que elas vivem. E eu queria que você desse uma aprofundadinha nisso antes de eu te passar aqui as perguntas. Que tipos de trauma, Thelma? Vamos falar então de trauma. Bom, muita gente acha assim que trauma é alguma coisa que aconteceu muito séria, né? Por exemplo, foi lá, sofreu um acidente de carro e traumatizou. Realmente, de fato... Isso também, né? Sim. É que o trauma, na visão dos estudos científicos, né? Dos profissionais da infância, eles vão muito além do que apenas esses acontecimentos drásticos, né? São coisas do dia a dia, por exemplo. Por exemplo, existem 10 experiências adversas da infância que são os principais causadores de trauma na criança. Por exemplo? Abuso emocional. O que é abuso emocional? Aquela criança que o pai, a mãe grita o tempo inteiro, que critica, que humilha, né? Que educa ela, sempre fazendo, ah, você é um amigo melhor que você, você nunca faz nada, você é burro, você não aprende. Você só faz errado. Exatamente. Muitas vezes os pais fazem isso na tentativa de querer que a criança melhore ou que ela mude o comportamento. Mas não é assim que a criança percebe. O que acontece? Como o cérebro da criança é imaturo, ela não tem um repertório de vida e nem condição racional de falar, não, eu não sou isso. Ela acredita no que pai e mãe fala. E como ela está em construção, aquilo afeta a autoimagem dela. Afeta a forma com que ela se relaciona com o outro. Ou ela mesmo com o outro. Exatamente. Então, quando ela vai para a escola, por exemplo, se ela é uma criança que apanha em casa ou que pai e mãe grita, ela vai repetir esse padrão lá. Porque é a forma com que ela está aprendendo a se relacionar. Qual que é o problema aqui? Então, só para você, eu entendi. Se um pai grita muito com a criança, essa criança vai gritar também. Ela vai aprender a repetir. A gente aprende com o modelo dos nossos pais. E depois a gente fala, nossa, esse menino grita demais, meu Deus. E ele aprendeu isso. Assim como a criança que apanha, né? Ela apanha em casa. Quando ela chega na escola, como é que ela quer resolver os problemas? Apanhando. Batendo nos amigos. Batendo, né? E aí o pai e a mãe falam, não, mas você não pode bater nos seus amigos. Isso não é certo. Mas como ele pensa? Se eu apanho... O cérebro faz um... Exatamente. Porque as crianças aprendem muito mais do que a gente faz, do que com o que a gente fala. Eu não posso falar para o meu filho, olha, não jogue lixo no chão, se eu jogo lixo no chão. Não faz sentido. Então, a gente tem que ser coerentes com o que a gente fala, com o que a gente faz. E nesse modelo que a gente quer dar para os nossos filhos. Mas voltando ao trauma. Volta. O trauma, toda vez que o meu corpo... A gente tem uma região do nosso cérebro que se chama amígdala cerebral. A amígdala é como se fosse um detector de fumaça. Ela está ali para detectar ameaças. Sabe quando pega fogo em um lugar e aquela sirene do detector de fumaça apita? A amígdala faz isso no nosso corpo. Ela faz parte do sistema límbico, que é um sistema de proteção à vida. E a gente já nasce com esse sistema pronto. Por que uma criança chora quando ela nasce? Por que ela chora com fome, quando ela está com frio? Porque é a forma com que nós somos programados para se comunicar. A gente não nasce falando, a gente não nasce andando. A gente precisa se comunicar. Então, essa amígdala está ali detectando qualquer problema. Então, se um pai ou uma mãe grita com essa criança, imediatamente essa amígdala fala, opa, ameaça a vida. Ela coloca o meu sistema de alarme em uma cascata de produção de hormônios do estresse. Então, meu corpo vai produzir cortisol, vai produzir adrenalina, noradrenalina, vai acelerar o meu coração e vai me preparar para lutar ou fugir. Quando eu vivo num ambiente que é cronicamente estressante, onde pai e mãe educam apenas de forma autoritária, com base no medo, com base na violência, com base na crítica, com base na ameaça. Esse sistema, ele fica toda hora ligado. E ele não foi, a gente não nasceu para ter esse sistema ligado o tempo inteiro. Por quê? Porque o hormônio do estresse é tóxico, quando em grandes quantidades. E o que acontece? E aí, quando você vive uma infância inteira de abusos emocionais, ou abusos físicos, abusos sexuais, ou divórcio, situações que são difíceis para uma criança lidar. E esse corpo acostumou a viver dessa forma, essa amígdala cerebral, ela vai começar a reconhecer ameaça onde não existe. Eu vou estar sempre em estado de alerta. Como eu vivi num ambiente tenso, quando eu vou para o mundo, eu estou sempre com medo de alguém me ameaçar, com medo de alguém fazer algo ruim para mim. Então, por que tem tanto adulto, inseguro, cheio de pânico, cheio de medo, ou que ataca antes de ser atacado, ou que abandona antes de se abandonar? Tudo isso são traumas que vieram da infância. E no longo prazo, tem um estudo feito pelo Dr. Felitti, que é o maior estudo de saúde pública feito já no mundo, né? Que foi feito pelo Dr. Felitti nos Estados Unidos, que mapeou entre 17 mil pessoas todas essas formas de abuso e como que isso afeta a saúde do adulto. Então, crianças que têm uma pontuação de adversidades de vida na infância maior do que quatro, por exemplo, Ela sofria abuso emocional, abuso físico, os pais divorciaram. Tudo isso faz com que ela tenha um alto índice de desenvolver doenças crônicas, como depressão, diabetes e até suicídio, várias outras doenças. Então, a gente precisa, sim, levar isso tudo muito a sério. Gente, deixa eu mostrar de novo a capa do livro aqui, antes da gente encerrar. Onde que a gente pode achar seu livro? O livro acabou de ser lançado no Brasil, começou a distribuição pela editora essa semana, mas já estão nas principais livrarias em São Paulo, vai estar nas principais livrarias do Brasil. E vocês encontram online, né, no meu Instagram, Thelma.abraão e também pela Amazon. Ah, eu vou pedir colocar aí o seu Instagram pra gente encerrar. Thelma.abraão. Eu tenho tanta pergunta aqui, olha, meu filho faz birra no supermercado quando ele não quer que eu compre outra coisa, ele me passa vergonha. Meu filho fica irritado e ele grita, mas meu marido grita mais alto, Janaína. Nossa, gente, eu vou deixar pra você... A gente vai ter tempo pra responder? Não, a gente já tem que encerrar. Ai, que pena. Vou te dar as perguntas pra você, vai ter que voltar aqui, viu, Thelma? Thelma, obrigada. Ó, um beijo pra você que tá de casa, espero que você tenha aprendido um pouquinho... Obrigada a você, querida. ... com os ensinamentos da Thelma. Um beijo, pessoal. E em breve ela tá aqui de volta, tá? Olha, um beijo pra você, até amanhã. E aí